As peças principais para a construção do gerador foram retiradas do tambor da máquina de lavar, o bloco de rolamentos, o triângulo eixo do tambor, a polia, a correia e ainda o motor de esgoto. Utilizei também uma escora metálica telescópica que se encontrava na sucata. Uma pequena chapa de PVC para fazer o orientador. Utilizei também um tubo de 15 cm de diâmetro de PVC para fazer as pássaros. Como sempre fazer um pilar com cimento e ferro, um tubo de meio tubo embutido no tubo mais largo, sendo este tambor com cimento. Agora já estou a pintar o pilar da torre. Neste momento estou a marcar as pás, estou a fazer o desenho das pás no tubo de PVC. E agora já estou a pintar o tubo com uma reservadora. Agora vou alisar as arestas das pás. Este tubo de PVC era muito espesso, mede cerca de 1 cm. As paredes do tubo são de cerca de 1 cm. E agora já estou a pintar as pás com tinta spray branca. Agora estou a pintar as pás com tinta spray branca. E agora estou a pintar as pás com tinta spray branca. E agora vou colocar a corria da máquina de lavar. E agora vai começar a pintar as pás com tinta spray branca. E agora vou colocar a corria da máquina de lavar. Tive que aplicar o motor de goto, de máquina de lavar, só que mais tarde aconteceu um percalço, o veio partiu e tive que aplicar um motor de radiador de carro, vou começar a fixar as pás, as hastes do tambor da máquina de lavar, com parafusos, notar que apliquei uns refletores na ponta das pás redondos, que eram de uma motocicleta, e apliquei também algumas fitas adesivas, refletoras, nas pás, que irão mais tarde, que como irão ficar mais tarde, tem um efeito muito bonito, quando a turbina está a funcionar e está incidido sobre ela, portanto eu aqui, para me ter feito um pouco de parafuso, em cada pás, ficando assim, o sistema é bem resistente. E aí 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 da escola no tubo do interior, onde irá depois encaixar a parte de cima do gerador. Neste momento estou aqui a fazer a aplicação do motor de radiador de carro. Como já disse, houve um percalço, partiu o veio e coloquei este no seu lugar. Este é um motor de radiador de carro, um motor de dois voltos. Em seguida, deixei um prazer fraco e a discriminate do motor de carro. Em seguida, ele vai gravar a parte de um bora, mas deve ter que estar com a ficar estupendo. Rep Circumidamente o ganhão. O que está fazendo aqui? Aquele momento não está disponível. Igualmente, agora já se tem um braço de carro que tente por favor. As pás tem cerca de 70 cm de comprimento, mas poderiam ser bem maiores. Poderiam ir talvez até um metro ou mais de comprimento. Mas optei por não fazer as pás muito compridas. Parece que o gerador também se tem mais fora para decorar. Tanto um espectro decorativo de um carro. Quando está a incidir áudio sobre o atorial do reto. Neste momento o gerador está a funcionar com o motor de radiador. Este motor precisa de rotações elevadas, durante os testes que fiz ele acendeu uma lâmpada de 12 voltos, mas foi uma fraca tensão, dirigiu um contrato de tensão muito fraca, não precisa de rotações mais elevadas, eu não conseguia dirigir o vento. E aí Agora é de noite, é o entardecer, e não é bem noite, e não anda-se, já o entardecerá a viagem, o urmuxo, o sistema de luar, o luar, o instrumento já não está só, A noite tem um site. Os farolhos dos carros não conseguem bater com a fatiga do barco. É muito fácil fazer um gerador deste modo. Aproveitando as peças da máquina de lavarem. Neste caso utilizei uma escora metálica. O certo é que funciona muito bem. Gira lateralmente muito bem. Tudo está feito. Forma escura e pronto a aguentar. A gente pode ver o mesmo dia que os refletores brilham. A gente pode ver os dois voltos. E as duas voltas E as duas voltas